E a Operação Mateus 5-9 foi pontual em Mantena. Uma mulher acabou presa pelo envolvimento com um crime de tráfico. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo para falar agora dessa ocorrência policial. Miguel? Saulo, esta ocorrência vem do bairro Santos Prates. De acordo com a Polícia Militar, a prisão da mulher de 35 anos ocorreu após denúncias anônimas de que ocorria movimentação do tráfico de drogas. Portanto, os militares foram para o endereço denunciado e perceberam que alguns usuários faziam contato com a mulher que estava sentada na porta da casa dela. Portanto, a suspeita permitiu que os policiais entrassem no imóvel. Durante as buscas, a polícia encontrou pedras de craque, porções de maconha, aparelhos celulares e também cerca de R$ 50,00 em dinheiro. Como é um procedimento policial, a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde e após o atendimento, levada à delegacia civil aqui de Governador Valadares, onde foram adotadas as medidas necessárias. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Até daqui a pouco.